E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Hoje o tema é elogios, lógico que existem mais elogios do que as palavras que eu vou mostrar hoje, mas é isso aí. Não tem como ser tipo meia hora de duração, então antes de começar eu quero pedir pra vocês darem gostei se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se você curte, literalmente curte o vídeo, entendeu? E se você não é inscrito ainda, se inscreve. Se você não sabe, a partir do momento que você se inscreve, você vira automaticamente fluente em coreano. Tá, isso pode não ser 100% verdade. Agora vamos pro vídeo. Lembrando que a minha pronúncia não é perfeita, eu nunca morei na Coreia, apesar de que ela não é ruim, minha pronúncia, eu não vou mentir, ela não é ruim. Mas, antes que venha comentário chato, dizendo tipo, ah, você nem é coreana, lógico que eu não tenho como soar 100% coreana, porque pasmem, não sou. Meu Deus! Mas, a minha pronúncia não é ruim, então eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho de como se pronuncia alguma dessas palavras, tá? E é isso. Let's go! Primeira palavra é jeepda ou jeepoja. As duas palavras significam a mesma coisa, a diferença é a conjugação, e significa bonita. Então, quando você quiser me elogiar e dizer que eu tô bonita em um vídeo, você pode simplesmente colocar bibigazinca jeepo, né? Bibiga jeepuda. Ou, oner jeepuda, que é, você tá bonita hoje. Próxima, mochita. Mochita. Que é basicamente legal, então é quando você vai, tipo assim, um exemplo aqui aleatório de dentro da minha cabeça. Tem um rapper performando, e aí eu fico, tipo, nossa, que cara legal, entendeu? Daí eu falo, uau, cincha mochita. Ou então, quando alguém sabe falar um idioma, tipo, super difícil, você quer ficar, nossa, amiga, que legal, sabe? Você sabe esse idioma, você fala, uau, no, cincha mochita. Non mochison. Vocês podem botar isso aí pra mim também, entendeu? Todos esses elogios, podem me dar se quiserem. Eu adoro receber. Esse outro, minha cara, gente, tem tudo a ver comigo. É kiyota ou kiyawo. Significa fofo ou fofa, pode ser usado tanto no masculino como no feminino. Então, se eu quiser dizer que alguém é fofo ou que alguém é fofo, eu posso só falar, E por aí vai, entendeu? É isso. Basicamente, significa bonito. Por exemplo, eu quero falar que a vista é muito bonita, sabe? Eu posso falar que a vista é muito aromdawo. Ou aromdawo. Lembrando que esse vídeo não é um vídeo aula, então, tipo, não vou entrar em muitos detalhes. Só tô mostrando umas palavras, assim, diferentes pra vocês que podem ajudar nos estudos, tá? Aí, se quiserem ter aula comigo, manda DM, entendeu? Como o tema do vídeo de hoje é elogios, então a palavra elogio, a gente precisa aprender também, né? Cinchan. E o verbo elogiar é cinchanada. Cinchanada. Elogiar, literalmente. E receber um elogio é cinchanbata. Então, falar, tipo assim, recebi um elogio. Cinchanbadassimida. Uau! Inteligente. A cara de vocês, gente. Vocês são todos muito inteligentes. De verdade, não tô zoando, não. Tuktokada. Tuktokada. Exemplo do nada. O... João é inteligente. João... Ga? É difícil não usar um exemplo com um nome coreano, né? Fica esquisito. João chinen. Tuktokia. Tuktokamida. Uau! Gente, eu tô viciada em terminar as frases fazendo assim. Também tem outra expressão que as pessoas usam pra dizer que são inteligentes ou que alguém é inteligente. Que é... Morigachota. Como é isso? Uau! Morigachota, né? Eu já ouvi isso, então. Foi assim que eu aprendi. Vou deixar aqui como desafio pra vocês botarem nos comentários algum outro elogio que eu não tenha mencionado aqui. Porque, claro, como eu já disse, não dá pra colocar todos. Mas, coloquem aqui e é isso. Eu vou botar uma meta de likes aqui pra fazer uma parte 3, porque eu já tinha feito esse tipo de vídeo antes e eu fiz meio que uma continuação depois. Esse vídeo é basicamente uma parte 3, tá? Então, assim, se você quer que eu faça mais vídeos assim, tipo uma parte 4, vamos estabelecer uma meta aqui de... Calma. 5 mil likes. Não sei se vai bater. Meus últimos vídeos não estão batendo muita visualização, porque eu tô fazendo mais vlog, porque eu gosto mais de fazer. Mas, se esse vídeo bater 5 mil likes, eu faço uma continuação e vocês escolhem o tema, eu boto aqui na comunidade ou no Instagram. Gostaria de falar, inclusive, que eu respondo muitas DMs no Instagram, então se vocês quiserem me seguir por lá, seria incrível, tá? Eu sou muito mais ativa por lá. Apesar de que eu posto esse vídeo aqui quase toda semana, lá eu tô ativa todos os dias, então me sigam. É isso, gente. O vídeo fica por aqui. Eu acho que ficou bem curto, né? Mas não tem problema, porque é um vídeo que é mais, assim, informativo, não é vídeo aula, então tudo bem. Eu só espero que vocês tenham curtido esse vídeo, gostado de verdade. Se vocês gostaram, comentem alguma coisa aqui embaixo, porque quando vocês comentam e curtem o vídeo, eu sinto que realmente o vídeo ajudou, eu sinto que realmente o vídeo foi útil. E eu passo muito tempo, assim, editando e tal, eu fico pensando em cada detalhe. Então quando vocês comentam alguma coisa, meu coração fica, tipo, super quentinho, juro pra vocês. Para quem sempre comenta nos meus vídeos, eu juro, eu amo muito vocês, muito obrigada. Vocês fazem meu dia, sério. Às vezes eu tô muito triste e aí eu entro nos comentários daqui, do Instagram e do TikTok e eu fico, tipo, muito, muito, muito feliz, com carinho, com apoio, de verdade. Vocês não têm noção como isso me deixa feliz, porque eu me esforço muito. Então quando eu vejo que tem gente que vê esse esforço, eu fico, tipo, eu quero abraçar vocês, entendeu, cara? Então é isso. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, também comenta aqui embaixo, porque esses dias eu tô um pouco sem ideia. Mas é isso. Beijo e tchau.